O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo, Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu, por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar e fez uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam, quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedece? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, esse texto que é bem conhecido, que é da tempestade que Jesus acalma Que Jesus, sob uma ordem, em forma de ameaça, faz contra o vento e o mar E com isso, acontece uma grande calmaria Vem com uma pergunta, um porquê Jesus entra na barca e seus discípulos o acompanham Isso é belo de ver, porque os discípulos acompanham Jesus, estão sempre com Ele E a pergunta é, por que Jesus entra nesta barca, sabendo que Ele é Deus Sabendo que vai ocorrer uma tempestade e com isso põe os discípulos em certo risco Pode parecer uma pergunta um tanto quanto, mas é justamente a pergunta que nós fazemos Diante de Deus Perguntamos, por que Deus permitiu isso? Por que é que Deus permite certas coisas, certas situações, etc, etc Sempre tem alguma indagação a esse respeito Se tratando deste texto, a resposta seria São discípulos E Jesus está formando Não é que Jesus criou essa situação, a tempestade Mas é para mostrar a eles que O ambiente em que os discípulos caminham É um ambiente hostil O ambiente em que os discípulos vão enfrentar Será um ambiente hostil E a gente quando lê os atos dos apóstolos, é só o que encontra Uma hostilidade ao Evangelho Uma resistência à palavra, ao anúncio E aí vem perseguição, vem prisão, vem até morte É a tempestade Que vai contra a barca Ou seja, a barca aqui é a própria igreja É a barca de Pedro É a igreja Que vai enfrentar no decorrer dos séculos E ainda hoje enfrenta Várias tempestades E qual deve ser A nossa reação Os discípulos vão Jesus está dormindo E os discípulos vão a ele E o acordam Senhor salva-nos Estamos perecendo Diante dessas situações Dessa tempestade É comum Irmos ao Senhor E dizer Senhor acorda Estamos perecendo Salva-nos A reação de Jesus Primeira Não é se levantar E já Acalmar o mar Mas a reação dele é Chamar a atenção Dos discípulos Porque tendes tanto medo Homens fracos na fé Daí se percebe Que Jesus realmente está formando Está educando homens E homens na fé Homens de fé Não está formando meninos Crianças Mas está formando homens E homens maduros na fé E que vão enfrentar situações E essas situações Precisam ser enfrentadas Com maturidade Não é diferente dos tempos De hoje Estamos numa tempestade Estamos talvez Estamos realmente Numa tempestade Eclesial Mas também Estamos passando Por tempestades Pessoais Qual é a tempestade Nós cobramos Senhor Senhor tu não liga Para a gente Senhor tu não me ama Olha aí eu passando Por essa situação Eu que estou sempre Lá na igreja Eu que estou sempre Aqui contigo E tu me trata Desta situação O Senhor não quer Chorões O Senhor quer Homens e mulheres Maduros na fé Que olham e sabem A tempestade É algo sério Realmente é Mas como diz São Paulo Eu sei em quem Eu pus a minha confiança Eu não temo É claro Dizendo assim Parece fácil Mas na hora do Vamos ver Por isso a necessidade Se somos homens Fracos na fé A necessidade De pedir ao Senhor Aumenta a minha fé E quando eu rezo Pedindo ao Senhor Aumenta a minha fé Quando eu faço Esse pedido A forma de aumentar A fé É a oração A forma de aumentar A fé É conhecê-la Não é um passe De mágica Mas é rezando É entrando Nessa intimidade Com ele Que é o autor Da minha fé Os discípulos O acompanharam Como discípulo Como discípula De Cristo Nós Igreja de Cristo Nós o acompanhamos Nós vamos Aonde ele vai Como ele mesmo Diz Quem quiser Me seguir Renuncia a si mesmo Tome a sua cruz E me siga Então é um segmento Que tem as suas Consequências Nós vamos Enfrentando Estamos enfrentando Já enfrentamos E iremos enfrentar Situações Adversas Jesus diz No mundo Tereis Tribulações Mas coragem Eu venci O mundo Em outra ocasião Ele vai dizer Que Aquele que deixar Pai e mãe Terras Casas Por causa Por causa De mim Terá Cem vezes Mais Pais Mães Terras Etc Com Perseguições A gente esquece Sempre esse detalhe A gente quer O tudo Bem bom Mas esquecemos Esse detalhe Da perseguição E quando ela chega É um Deus Nos acuda Homens Homens maduros Na fé Homens e mulheres Maduros Na fé Olham Para essas Situações E é algo É uma estatura Que nós queremos Chegar E que devemos Pedir ao Senhor Senhor Eu quero ser Maduro Na fé Eu quero ter Uma fé Madura Para que quando Essas situações Chegar Não fique No Deus Nos acuda Eu olhe com Serenidade Eu olhe com Perseverança Eu olhe com fé Eu sei em quem Pus a minha Confiança O Senhor Está na barca Ah, mas ele Está dormindo Mas ele está Pior seria Se não tivesse Mas ele está O Senhor Está na barca A barca de Pedro Passa por tempestades Neste mundo Mas o Senhor Está na barca Meus irmãos e irmãs É um texto Que nos forma É um texto Que nos encoraja Como todo evangelho Evidentemente É um texto Que Que nos dá A graça De não ficar Mais olhando Para Nós mesmos As nossas paixões Nossas feridas Nossos medos Mas manter Os olhos Fixos Em Deus Eu sei Em quem Coloquei A minha esperança Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado É um texto É um texto É um texto